Vai é bola trava e faz de um jeito que nem um lá pra trás Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca você tem mais jeito Na hora de sentar tu já sabe a maldade Maldade piedosa com ela é desse jeito Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Senta e rebola bem malvada Gileno te pega e te deixa molhada Mostra o piscinho no peito que eu tô tapa nessa raba Senta e rebola bem malvada Gileno te pega e te deixa molhada Mostra o piscinho no peito que eu tô tapa nessa raba Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer perninha só não vou se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer bebê peninha, o solo vai se apaixonar Vai, me bota, vai, vai, me coloca, vai, vai Me bota, vai, vai, me coloca, vai, vai Me bota, vai, vai, me coloca, vai, vai Me bota, vai, vai, me coloca, vai É um sucesso pra você Paredão do meu som, vai jogando o filme aí, rapaz Ô Riquelme, um jogo legal Sucesso pra você Imaginando no piano aí, ó Vai, é bola, trava E faz de um jeito Que nenhuma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua pele Tudo se disseram com a boca Você tem maldito Na hora de sentar Tu já sabe a maldade Maldade piedosa com ela É desse jeito Tô doidinho pra ver O seu piscinho no peito Senta e rebola Bem malvada De lendo te pega e te deixa molhada Mostra o piscinho no peito Que eu tô capa nessa raba Senta e rebola Bem malvada De lendo te pega e te deixa molhada Mostra o piscinho no peito Que eu tô capa nessa raba Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer perninha Só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer tremer perninha Só não vai se apaixonar Vai, me bota, vai, vai, me coloca, vai, vai É a turma da tibatinha do esquema pesa Ai, eu sou aça, ouviu? Vou esquecer a sua fibrilha É a turma da tibatinha do esquema pesa E que eu sou aça, ouviu? Obrigado.